Não posso andar com você em mim Não posso andar com você A hora de decidir A hora de decidir E tanto o que eu não sou E tanto o que eu não sou E não, não E pura Sentirem Que sonho em braço E no céu Um batto c'é E pura Sentirem Nei sonni Fonda um pianto E nei giorni Silencio c'é Un senso Um 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 Obrigado.